É isso aí galera que acompanha o trabalho, muito obrigado a todos vocês aí EmersonBrasaMusic.com.br Mostrando alguns cavaquinhos agora, a pronta entrega Hoje é dia 24 do set Cavaquinho todos, caixa de 9 Beleza, caixa de 9 em cedro Beleza, aqui olho de imperdizes aqui Muito bonito ali, rosewood vermelho também em cedro E ali em ébano, beleza, madeira escura em ébano Oito cordas Esse cavaquinho aqui em cedro, promoção Até essa semana, somente R$ 450,00 a vista Beleza galerinha? R$ 450,00 a vista Promoção Até o final desse mês de julho de 2014 aqui Cavaquinho cedro, tampo maciço, caixa de 9 Beleza, filetação adesivada aqui na boca E nas laterais Beleza aí ó Escala em pau ferro e o braço também em pau ferro, beleza? Aqui outro modelo de cavaquinho aqui também Modelo paulistinha em cedro também, caixa de 9 Pode ver acabamento verniz brilho, legal esse cavaquinho aqui também Beleza, modelo paulistinha aqui pra vocês Tá comprando na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br O mesmo preço também Esse cavaquinho aqui, olho de perdiz aqui, lançamento também, caixa de 9, tampo maciço Detalhamento do instrumento, aqui pode ver ó O acabamento lateral, verniz brilho Muito bonito o acabamento ó Beleza, o fundo do cavaquinho Esse cavaquinho se você for mandar fazer algum loja caixa de 9, você vai pagar mais que mil reais Beleza, e comigo na promoção é mais barato galera, é mais barato hein Entra no site aí Meu whatsapp é 11947282488 11947282488 E o super lançamento aqui, cavaquinho de 8 cordas também Beleza aí ó Em cedro Mais vermelho, rosewood, que fala né Madeira se eu não me engano Filetação adesivada aqui, nas laterais e na boca também Cavaquinho de 8 cordas galera Já tirei um som dele muito bom, reverb legal Acabamento do braço diferenciado aí Aí ó, legal esse cavaquinho aqui hein 8 cordas, caixa de 9 Pode ser acústico, elétrico ou ativo, beleza? Aí aumenta a variação de preço Outro cavaquinho aqui Em ébano Que é o mais escuro também 8 cordas também, vou tá colocando a tarraxa nele logo mais Beleza, mesmo esquema O braço já é diferente aqui, tá vendo? O braço já é diferente do outro O braço um pouquinho mais simples né Mais tradicional, esse braço aqui E você pode comprar esses instrumentos na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Beleza galera, tem mais lá Pode parcelar em até 12 vezes no cartão Se tiver alguma dúvida manda um e-mail pra mim EmersonBrasa Arroba gmail.com Ou entra diretamente no site Faz o parcelamento pelo PagSeguro Pelo Bcast Beleza, é isso aí Valeu, valeu